Bom dia rapaziada do Bruy Kong Bulls Ronaldo BKB na voz Mais conhecido como embaixador dos monstros O brabo mano Aí ó, já era, esquece Quebrada venceu Mano, não é muito louco, mas só o pinchar nas paredes Tudo pai Rapaziada, vamos pra mais um vídeo Eu vou tá mostrando a fachada pra galera hoje Como que ficou, foi meio surpresa Porque o negócio ficou muito louco Eu ia fazer até mais um letreiro em cima Eu nem vou fazer mais porque eu acho que já combinou demais Não acho que vai ficar muita informação Acho que vai ficar muito sobrecarregado Nós estamos aqui no canil ó, BKB Respeita pai, respeita Que nós é os brabo mano Rapaziada, obrigado aí pelos quase 7 mil inscritos no canal Nosso canal subiu 6 mil inscritos em 30 dias É muita coisa mano Nós só metendo marcha, metendo marcha, metendo marcha Metendo marcha, metendo marcha 300 por hora Só foi rapaziada Vamos bater os 10 mil inscritos aí, 20 mil inscritos 30 mil inscritos, depois 1 milhão Aí o pai tá, fica bom hein velho 1 milhão Mas aí você derga de prosa aí Logo logo vem a mansão dos monstros Bruzão como sempre aí né rapaziada Dando o pit de latino Vida louca que dói Aí ó, logo logo vem a mansão dos monstros aí Diz o PD começa semana pai Toda semana tá começando Então vamos, marcha Galerinha do BKP, os brabo Tá aí mano, a fachada Mais um sonho realizado Nós ia pintar o poste ali também Mas a gente acha que foi desnecessário né Ia pintar até da altura da parede Meu fraco Que esse poste aí velho Vai que você pinta essa porra aí E alguém baça ainda Mas se liga rapaziada Como ficou a fachada O símbolo ali eu preservei né velho Aquele símbolo ali que é O lendário do Bruy Kong Bulls Bruzão ali com o gorila lá atrás Que já tinha E aí depois mandou esses grafitados mano O cara que grafitou aqui É o mais brabo Raul Thales Raul Underline Thales Com dois L Procura lá no Insta depois rapaziada Ó o Braulão mano Ó o Braulão O bicho é top hein velho Ó O Ozzy, Raika Ó a perfeição da Raika Ó Ó lá rapaziada Se liga Ó a Mary Kay O portão às vezes ele fica um pouco distorcido rapaziada Depende muito do jeito que você olha Ó se liga ó Você olha aqui ó Ficou nab demais esse portão velho Ó E na hora que nós chamar na mansão dos monstros aqui Como vai ficar? Ó essa fachada mano Quem tá Não onde que é o Bruy Kong Bulls? Não onde que é o brabo dos monstros? Onde que é o cara que manja? Pá Já bateu o oi na quebrada aqui ó Já bateu o oi na quebrada aqui Já descobriu Aonde é a mansão dos monstros ó Já era Se esquece Ficou brabo hein velho Ó Fachadona Black Eu ia rapaziada Eu ia fazer mais um Um letreiro ali em cima O que que vocês acham velho? Poli Galácticos BKB Mas eu acho que é bobeira mano Eu acho que essa fachada preta aí Com essa calçada preta aí Já ficou brabo hein Já ficou nave O que que você acha graça? Ficou bom ou não? Tá dando um vortinho no bairro? Tô Que gracinha Seu marido trabalhando Ou você dando um vortinho no bairro? Tendo Aí fica bom hein E se alguém sequestrar o cena quebrada aí Como é que faz? Ainda vai ter que ir com o brusão atrás? Aí eu pago mais um salário Pro sequestrador Levar o cepa bem longe Tô brincando Tô brincando Aí eu morro Morro de felicidade Aí rapaziada Quebrada BKB Esquece Rapaziada Deixe seu like Inscreva-se no canal Mais um vídeo aí Só fui Um vídeo aqui Ó